Olá amigos do YouTube, vamos falar aqui do botãozinho da Mundial Arne e outras marcas, bom gente Bom, alguém vai ver esses fios aqui e vai falar, me passa as cores dos fios, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre as cores dos fios Mas gente, se você já está nessa fase de ter que ficar botando fiozinho aqui, pelo amor de Deus, leva num técnico, né? Ou compra outro ventilador, é muito arriscado, você pode botar fogo aí na sua casa, no ventilador, se trocar os fios, né? Não sei se chega a dar um curto, mas acredito que chega a dar curto sim, não tenho certeza, não sou técnico, né gente? Mas é muito arriscado, nada garante que essas cores sejam próprias para todos os ventiladores, tá? Nada garante, e é o que eu vou falar no outro vídeo, né? Mas vou fazer porque algumas pessoas estão realmente me pedindo para montar os fios e tal Mas eu não sou técnico e eu não posso garantir que isso é igual para todos os ventiladores Vamos lá, a parte que interessa Ah, o botãozinho Algumas pessoas falam, pô, mas como é que eu boto o botãozinho de volta? Aí alguém vai falar, ah, mas é tão fácil Não, não é tão fácil, gente Então vamos lá A Mundial, tudo bem É um pouquinho mais fácil, tá? O problema é a árvore Então eu vou mostrar a Mundial aqui e o que acontece com ela Vamos lá Vou setar aqui com o seu botãozinho Bom, gente, primeiro que não é para tirar botão, pelo amor de Deus Não é para botar água no botão Passa eletricidade aqui Não é para botar pano úmido aqui Vamos, passa pano normal que sai sujeira Tá? Um pouquinho umedecido, tudo bem Desligado da tomada Depois de uma hora que ficar desligado da tomada Senão você toma choque, gente Você morre Não é brincadeira isso daqui, não Agora vamos lá Você tirou? Tirou aqui Pronto, tirou Os da Mundial são mais tranquilos E por que eles são mais tranquilos? Ó, por que Deixa eu ver se vai dar para vocês verem Tá vendo? Ele tem uma meia-luazinha aqui, né? Então Fica mais tranquilinho de você colocar É só encaixar Procurar a meia-lua aqui no botão, né? Que é essa Tá vendo? Essa partezinha retinha Não Tem o círculo e uma partezinha retinha Aí você coincide as duas, né? Coincide as duas Ó Coloca as duas na mesma Posição aí E Encaixa Opa Ó lá Ó Tá vendo? Encaixou Resolveu Ok E da Arno? Não, da Arno não é tão simples, tá? Mesma coisa nesse daqui Deixa eu ver Esse daqui Como é que esse daqui Eu ainda não Não abri para ver Deixa eu ver Tá, é a mesma coisa Meia-luazinha Aqui Aqui é uma meia-luazinha Melhor Não é interiço Tá vendo? Então Eu nem sei se é a meia-lua que chama, gente Mas isso aí O fato é isso É mais simples de encaixar Tá? Mas como eu disse Não deixe chegar a esse ponto Não deixe criança brincar com o ventilador, gente Isso é muito grave Tá? Não deixe não Criança tá perto do ventilador Bota o ventilador em cima da mesa Dá Faz alguma coisa aí Não deixa não Que é muito perigoso Então vamos lá Agora vamos lá O problema da situação Qual é o problema da situação? É o botão da Arno, gente Aqui, ó A Arno Então vamos lá Vamos botãozinho dele Esse botãozinho aqui vocês esquecem Que é experiência com capacitores Que não estão dando certo Mas Então Vamos lá Este botão aqui O que que tá acontecendo? Eu tô vendo algumas pessoas Que estão tendo problema Com esse botãozinho aí Tá? Então vamos lá Ah Bom Como eu disse Não tire esse botão Não tire, tá? Tirou Aí que entrou o problema Tá? Então vamos lá A pessoa tirou o botão Mas fala Ah, tranquilo Tem a meia luazinha Igual o outro Tem Tem sim, ó Vou até mostrar aqui Vamos ver se ela vai fazer Olha lá Tem a meia luazinha Tá vendo? Mas vocês estão vendo Isso lá já? Olha lá, gente Vou até clarear um pouquinho A imagem pra vocês verem Estão enxergando isso, gente? Olha lá Vocês estão vendo Que tem um negocinho lá dentro, ó Olha que coisa doida Deixa eu ver se eu puxo Mais um zoom aí Pra ver se ela Vamos ver se ela vai conseguir focar Olha lá, gente Tá vendo? Tem uma barrinha lá, né? Olha que coisa doida, né? Um pininho Uma barrinha Sei lá Olha que arrequece Deixa eu Só tirar um pouquinho aqui, ó Pronto É que eu fiz caca Deixa eu ver Pronto, olha lá Acho que tá dando pra ver, ó Tá vendo? Tem um Olha lá Um negocinho lá Uma travinha lá, né? Um negócio esquisitinho lá Tá vendo? Deixa eu pegar uma lanterna Pra facilitar, vai Pera aí Facilitar pra ver O problema é essa travinha aí, gente Esse negocinho aí Até desnecessário na minha opinião Porque os da Mundo Funcionam muito bem Sem essa Essa tal Essa Travinha esquisitinha aí Esse negocinho, né? Ah, agora sim, ó Pera aí Deixa eu voltar a iluminação aqui Tá normal? Pronto Vamos lá, então Olha lá, gente Tá dando pra ver, né? É esse negocinho esquisitinho aí, ó Tá vendo? Ele tem um Parece uma Um pininho lá, ó De plástico Aí é que Entra o problema, gente Esse pininho aqui Deixa eu tirar o zoom Pra vocês verem Ou melhor Mostrar Lá Aqui primeiro, né? Isso daqui Não vai dar pra ver direito Tá, gente? Deixa eu ver É, ele perde o foco A câmera perde o foco Pera aí Tô tendo que fazer o foco Na mão, gente Por isso que tá demorando Um pouquinho, tá? Se me perdoem A demora Bom, vamos lá Olha lá É uma meia-luazinha Aqui também, tá vendo? Aí O que entra o problema Porque não é só uma meia-luazinha Aqui tem um risquinho Tem um Tá vendo? A minha unha entrando aqui Tem uma cavidadezinha Aí é que mora o problema Bom Vamos lá Então o que acontece? A pessoa Por algum motivo Alguém veio Alguém arrancou o botão Ela arrancou o botão Na hora de limpar Sem querer Falei agora Vou botar o botão de volta, né? Aí a pessoa Fala Ah, mas eu tava Quando eu desliguei Tava ligado no 2 Só que ela não era Não tava Tá no 3 Aí ela Força, força, força Força E adivinha o que acontece? Acaba quebrando A Travinha aqui do meio Gente Aí quem tu vai ver Daí Aí ela lembra Ah, não Tava no 3 Ou ela vê a meia-lua aqui, né? Fala Vamos coincidir a meia-lua Com a meia-lua Aí vai dar certo, né? Quem disse que dá certo? E vai E encaixa E não dá certo, gente Não vale Lógico que você tem Esse botãozinho Às vezes Não sempre Mas você tem às vezes Pra vender Em torno de 5 reais Aí no mercado livre Em outros lugares, tá? Mas não é sempre que tem, né? Então O que eu sugiro a você fazer Se você não quer Comprar botão novo Você pode pegar Essa meia-luazinha aqui, ó Você pega um Uma faquinha Alguma coisa assim Uma chavinha de fenda Tem que ser pequenininha Essa é grande, tá? Deixa eu pegar a pequenininha Essa aqui tá grandona, gente Pera aí Eu já vi isso acontecer E esta parte aqui A parte da Do pininho lá, gente Tá vendo o pininho? Tava tudo amassado lá E por isso que não encaixava Porque não entrava Porque tava tudo amassado Então você pega uma chavinha De fenda pequenininha Ou Um preguinho, né? Um preguinho, né, gente? Um preguinho O fato é o seguinte Você esquenta O preguinho, ó E vai Removendo esse pininho Com cuidado Pra parte quente Não pegar aqui, ó Senão já era o botão Você tem que comprar outro O fato é o seguinte, gente O certo é comprar outro botão Tá? Agora Eu acho o seguinte Perdido por perdido Vamos tentar Vocês concordam? Vai ter que ir pro lixo mesmo Não vai? Quem sabe? Quem sabe dá certo, né? Vai pro lixo o negócio Então vamos tentar Já tá perdido Não é? Não ia falar Ah, mas eu vou estragar Pô, mas já tá estragado Você não consegue Você não consegue arrumar Você não consegue encaixar Vai pro lixo Qual o problema de tentar? Vamos tentar Quem sabe você consegue, né? Então você pega um preguinho Com um alicate Esquenta Muito cuidado Porque como vai estar muito quente Qualquer coisa que você faça Aqui pro lado Você estraga E daí você vai removendo Com muito cuidado A parte Essa parte aqui Desse negocinho Tá? Ou você pode ir afundando Ele mais pra trás Mas o melhor é remover Tá? Você vai fazendo esse movimento Assim, ó Removendo Com muito, muito cuidado Pra não furar aqui Não sair aqui também, né? Se sair, você pega Dá uma Uma alisadinha aqui, né? Então vai ficar Ah, é cafeinho Mas é melhor do que nada, né? Agora De repente Eu não sei Será que Eu acho que não encaixa não Mas não custa tentar Será que O botãozinho Do Mundial Cabe No armo É uma curiosidade Eu nunca testei Deixa eu ver Só de olhar aqui Parece que não Parece que o da armo É maior Mas vamos ver De repente Deixa eu ver aqui Já imaginou Se couber É legal, né? Vamos ver Ah, fala sério Você tá de brincadeira, gente? Cabe? Olha isso, gente Não é que cabe mesmo? Não acredito Bom, então Também tem isso, ó Será que Esse daqui Cabe também? Gente Eu vou até fazer Um vídeo Depois sobre isso, tá? Que é É tão Insano Que eu não imaginava Que vale a pena fazer Esse é de outro Ventilador da Mundial Que eu não lembro qual é Mas então É um fato Você pode Usar Só que ele não fica Certinho, né? Ele fica Apontando pro 2 Só que não, né? Deixa eu ver É, ele não tá no 2 Ele tá desligado Aí Esse é que é o problema Ele não vai Marcar direitinho As As velocidades Olha que doideira Fica fora, né? Mas encaixa Dá pra ir usando Enquanto Não tem o botão novo Agora já Esse daqui Já encaixa direitinho Então é isso aí, ó Aí Uma vez que Você Alisou Essa partezinha Chatinha Esse pininho Tirou Removeu ele Com um Preguinho quente Alguma coisa Sem estragar Essa moldurinha De volta Aí é só você Colocar na meia lua Com muito cuidado Tá? Coloca na meia lua Encaixa Pronto Pronto Resolveu o problema Não conseguiu Compre um botãozinho novo No mercado livre Talvez assistência técnica A Venda também Né? Mas é isso aí Então, gente Eu espero que O vídeo Seja útil Né? O grande problema Dos botões Da arma Pelo menos Que eu saiba Que eu via Aconteindo já Na minha frente Foi realmente A pessoa Tentando colocar Colocou de um jeito Meio torto E tal E acabou estragando Essa pecinha Aqui Tá? Essa pecinha Aí, ó Lá, né? Parece um pininho Lá, né? Ó Parece um pininho Tá vendo? Parece um pininho Lá Aí estragou E ele ficou Meio amassadinho Daí não encaixava Aqui, ó Ele fica só assim Você não consegue Baixar ele Porque o pininho Não entra Já tá estragado, né? Então O segredo é Se tentar remover O restinho Desse pininho Que ficou Esmagadinho Lá na ponta Sem estragar Aqui Tomando cuidado Pra não vazar Com o prego quente Aqui Ou Se você Tem um outro Ventilador da Mundi Que quebrou Você pode usar O botão Talvez não fique Alinhadinho As velocidades Mas dá pra ir usando Né, gente? É só tomar cuidado E ir usando Aí que não Não terá Grandes problemas Né? Então é isso aí Mas então É isso aí amigos Deixa um joinha Conhecido como like Se inscrevam no canal Depois de inscritos Você clica ao lado Do ventiladores Num sininho E em receber Todas as notificações Do canal Pra receber Novos vídeos Compartilhe o vídeo Nas redes sociais Whatsapp Facebook Então é isso aí amigos E até mais E aí E aí Obrigado.